Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 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 Moça do corpo dourado Do sol do Ipanema O céu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Tchau O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça O mundo sorrindo se enche de graça Tchau 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 Tchau